Para marcar o dia das crianças, uma festa diferente em São Paulo colocou pais e filhos para dançar. As crianças agora se encontram na balada. O mais novo ambiente que une pais e filhos fica no bairro de Pinheiros. Os DJs misturam músicas infantis com músicas de boate e criam o clima perfeito para esse encontro. É a mesma coisa que aquele momento da pista de dança de um casamento, sabe? Você sempre vê um baixinho arrasando, dançando, feliz a vida com o avó, com o tio, com o pai, com o irmão mais velho. Como eu e minha esposa gostamos muito de música, achei que era uma boa iniciação. As crianças adoram o lugar. Eu achei muito legal porque é uma diversão diferente. A gente sempre ouve na TV e eu achei interessante vir. É uma maneira de distração e como eles sempre verem, veem os adultos falando das baladas, que vão para as baladas, para eles é uma coisa nova. Os pais podem trazer as crianças para outros ambientes, como o espaço para brincadeiras e o espaço para arte com recicláveis. Tem muita coisa para fazer aqui. Não tinha como hoje com juva, com tudo isso. Acho aqui bacana. Aqui também tem fraudário. E aos poucos as crianças vão se soltando e aí elas não param de dançar. O projeto começou a ser criado há alguns anos, mas desde agosto está aberto para os clientes. A balada é a nova opção para as tardes de sábado em São Paulo. O difícil é saber quem se diverte mais, as crianças ou os adultos? O adulto se diverte muito mais. Por quê? Porque além de curtir o ambiente, curte o filho se divertindo duas vezes. São os dois, né? Acho que tipos de diversão diferentes, né? O filho querendo aproveitar a dança, os pais também aproveitando porque não dá mais para ir para a balada, né? Então a gente aproveita a balada à tarde mesmo. Para entrar na Disco Baby, crianças de 0 a 2 anos pagam 10 reais. A partir dos 3 anos, 15 reais. Adultos pagam 35. A gente sempre fica naquele dilema, né? Brincar com eles no parque ou fazer alguma coisa no shopping. E esse ano eu pensei em alguma coisa diferente. É um ambiente descolado, é novo, inovador. Você gosta de vir aqui? Adoro. Porque tem muita música. Eu gosto de dançar. A Disco Baby fica na rua Ferreira de Araújo, número 589. A festa acontece sempre... E aí E aí